motorzinho novo da AGM comprado no concessionário, zerado tudo novo código de barra retentor, esse motor já vem com retentor já vem com a bomba de óleo as outras partes tem que ser colocado o pescador tem que ser colocado e o kart aqui também colocar o próprio motor já vem com o selo já vem com o selo já vem com o pistão novo capinha bomba de óleo esse motor aqui é é tudo zero beleza a taxinha da AGM aqui essa é a genuína AGM é o motor que é novinho valeu do diagnóstico